Esta é a introdução da música Amores Perdidos, gravada pela dupla Tião Carreiro e Pardim. Vou passar para vocês esta introdução lentamente e depois mostro a tablatura. Eu sou Jair, sou do canal JG Música. Quem gostou da introdução aí, deixe o like para mim. Eu agradeço. Vamos para a explicação. Então, meus amigos, a música está em Dó. Vamos usar no solo da introdução a primeira corda, segunda e terceira. Mi, Si e Sol. Começando aqui na casa oito da segunda corda. Vou fazer bem lento. Depois vou explicar a tablatura. E aí 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 Então é isso aí Primeiro E aí 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 Da casa 3 na primeira 5 na segunda Agora vai tornar a tocar a casa 5 duas vezes E casa 6 Volta pra primeira corda Toca 3, 5, 3 Segunda corda de novo 5 5 na primeira Toco casa 5 na segunda de novo 5 na primeira 5 na segunda 5 na primeira de novo Aí é isso aqui, né? 5, 5 Repetido três vezes, né? Então aqui Depois que fizer isso aqui Toca na casa 3 na primeira E casa primeira Na primeira corda Agora na casa 3 na segunda corda Vai tocar a casa 3 de novo duas vezes Rapidinho, né? E vai terminar aqui Na primeira corda 0, 1, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0 Vai tocar a casa primeira e corda solta Aí vai terminar na segunda corda Casa 3 E primeira casa Que já pode fazer acorde de dó, né? Depois vai tocar a primeira casa de novo duas vezes Solta a casa 3 e cada uma de novo Fazendo o acorde de dó Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo